Música Fala galerinha do youtube, beleza? Foxxs falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Mega Man Battle Network 2 E bora lá continuar aqui Estávamos indo para a rede de Netopia Depois de conseguirmos o código NPA Que vai nos permitir acessar aquela área Desde a área 1 Eu sei que eu poderia ter aproveitado que eu estava em Netopia Que o LAN magicamente se teletransporta para lá Eu sei que eu poderia ter usado esse recurso Viajado até Netopia E aproveitado a viagem e já entrado por lá Mas eu quero mostrar para vocês a área 1 Até porque eu não lembro muito bem como é que funcionam as coisas na área 1 Enfim Meu fone está dando mau contato de novo Tá A gente tem um código misterioso Eu não sei Eu lembro que tinha um jeito De a gente abrir esses cubos misteriosos Só que eu não lembro Como é que a gente consegue Enfim Isso não é importante O que é importante é Vamos para a rede de Netopia Passando pela NetSquare Pela praça de Netopia A gente pode Acessar Um lugar A Netopia área 3 E por lá a gente acessa a internet Eu já falei isso Acho que umas 19 milhões de vezes Mas tudo bem Não está vindo chip bom Porque sim Porque o jogo é ruê Gato comeu né Saco mé Gerador aleatório disso aqui Parece aquele gerador aleatório do 100% Red Joe Isso aqui Aquele negócio lá é O pior RNG que eu já vi na minha vida E olha que eu já vi RNG ruim Puta que pariu Do Mario Party É bom Pera que é bom Mario Party é um jogo bom A questão é que Se você é um azarado Não tem o que fazer Aquele jogo lá Se você tem azar Você Bom Você não deveria jogar A rede é essa Bom A gente usou o código E o cubo de segurança Se abre Uhul Bora lá Bom Essa é a área 1 De Netopia E uns cristais chatos Eu vou precisar do Acho que é do Hit Data Que eu vou precisar Para Acessar ali Tá Eu devia ter explorado Um pouco mais Antes de ter feito isso aqui Mas Tudo bem Toma Vamos ver se você Esguenta isso Ó Vejo como o Cutsman Na verdade Ele não é um chip Tão eficiente Em combate Tem essa Desvantagem De Se tiver algum Buraco No caminho O ataque dele Não atravessa o buraco Então é Ó Eu preciso descobrir Esse código Para continuar Tá A rede da Era de Netopia Nada demais Vamos lá Para cá Agora Opa 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 Gostei Vou dar uma mudança Aqui Poder tirar Esse aqui Finalmente Colocar esse Olha Olha Agora Agora Eu só tenho Esse Repair L Que eu não Preciso Mais Na verdade Vamos ver se tem Alguma coisa Que eu possa Colocar Aqui Com estrela Cara Se eu tivesse Algum chip De cura De estrela Mas Um chip De cura Decente Também Pode ser Qualquer Bostinha Não Eu podia Criar Um Folder 100% Com Código Só Falaram Do chip Ataque Mais 20 Que parece Que é Bom Também Eu vou Colocar Esse Neve Mais 20 Por Enquanto Porque Eu não Tenho Muita Escolha Cara Esse Folder Que eu Tô Usando É um Dos Melhores Folders Que eu Já Fiz Ele é Tão Bom Quanto Meu Folder De Gator Meu Folder De Gator Ele é Totalmente Focado Em dar Um Ataque Pra Matar Já O Meu Folder De Esse Meu Folder De Guts Man Ele é Focado Em Ele é Um Pouco Mais Diversificado Acho Que é Por causa Da Life Surge Eu Tenho Dois Códigos Diferentes Aqui Um Zap Ring Nada Que a Gente Vai Usar Filha Da Puta Não É Isso Que eu Queria Que Você Fizesse Mas Tudo Bem Ah Ele Ativar Bom Eu não minto Eu acho Que é Até Mais Legal Assim Puto Prism Filha Da Puta Finalmente Eu consegui Ele Não É a Coisa Mais Eficiente Da Terra Mas Eu Vou Colocar Ele No Meu Folder Agora Não É Como Eu falei Não É Não É Eficiente Apesar De Vocês Vão Perceber Que Ele A Ideia De Usar O Prism É Meio Estúpida Mas Eu vou Colocar Aqui Porque Mano Esse chip É muito Foda Cara Eu usava Ele demais Quando eu Jogava Apesar De ele Não Ser Muito Tomar No custo Eu não Não Né Tio Nossa Vai Ser Vai Ser Daquelas Né Amigo Você Dá Aquelas Pra Foder A Bunda Desgraça Ah Qual É Filha Da Puta Nossa Que Merda Não Sei Nem O que Esse Vagabundo Tá Fazendo Aqui Veio Veio Apunhar Minha Vida É Isso Que Ele Viu Fazer Né Então Né Tio Então Né Tio Você devia Fazer Isso Depois A metade Do seu HP Não No No meio Da Luta Ah Tomei No meu Cu Tomei No meu Cu Nossa Que Inferno Velho Que Inferno Morre Também Vai Deixa o Saco Chato Pra Caralho Ainda Ganhei O Chip Dele Né Muito Legal Muito Bom Pra Cá Deixa eu dar um save state Ver se tem alguma coisa aqui Ah não Bom Agora eu sei que eu cometi um erro Se pararmos pra pensar Eu cometi Na verdade eu cometi dois erros aqui Quais foram esses dois erros que eu cometi O primeiro foi ter entrado ali sem esperar o Nightman pra me enfrentar Eu tava esperando que ele estivesse na Netopia área 2 Não na Netopia área 1 Segundo Agora eu vou ter que enfrentar esse vagabundo Como encontro aleatório por toda a Netopia área 1 Que Coisa Mais Linda Gente Agora eu tenho que ficar ligado pra enfrentar aquele desgraçado Nossa Velho Momento Da Momento sorte grande Só que ao contrário Tá Pra direita a Netopia 2 Pra esquerda a Netopia 3 Tá E Ou menos né filho Mais ou menos Nossa que coisa Mano Essa mecânica dessas esteiras é tão inútil Sabe Faz um sentido Deixa eu usar isso aqui pra me recuperar um pouco Porque eu já tomei dano demais A vantagem desse meu folder é que eu foquei muito ele em cura Eu tenho bastante tipo de cura Não é que eu foquei ele em cura Ele tem muita cura disponível Então Ah que ótimo Tem um cristal do demônio ali pra me atrapalhar Bom Saímos da área 1 Corremos tanto risco mais não Não tô com muita vontade de ver o que tem aqui dentro Sabe Tipo Nenhuma mesmo Entende Quero quebrar esse gelo e me meter em outra fria Eu queria na verdade Que tivesse vindo uma combinação melhor Ai mas vocês são muito chatos Pelo amor de deus Vocês são muito suportáveis Ai Tudo tomar nos culo Tá que pariu hein Tudo pro inferno Crossbomb J Não era bem isso que eu queria Eu queria uma outra coisa Ai Falando Falando em crossbomb Véi Puta Que pariu Tem a megabomb Cara Ai beleza 10 mil zenes Tem a Não é megabomb Eu acho que é big bomb O nome Eu não lembro agora É uma bomba bem overpowered Se a gente conseguir Tem a crossbomb J Pra pegar a crossbomb aqui Quero ver se eu acho uma crossbomb O Talvez Pra fazer um outro combo E depois a Não é a cross É a Acho que é big bomb Eu não lembro certinho Bom Tive 160 de HP nessas pestes Eu vou fazer o seguinte então Beleza Tomaram bastante dana Esse efeito de acertar Chão de gelo Combinar chão de gelo com E eu demorei pouco Mas o meu Bustin level foi alto Enfim Chão de gelo Aqui é o rádio do Raul O que eu tô fazendo Enfim combinar o chão de gelo Com o ataque elétrico E depois sinalizar ali Foi uma ideia Nossa Eu fui ali de trouxa É verdade Você já é dita O que o jogo insiste em trazer o B-Tank Também Mano Ninguém gosta dele Ninguém quer esse bicho perto não Ninguém gosta de você Ô Azulzão Você vai encher o saco Vai encher o saco do Tinhoso Chato pra caralho Toma Crossbomb J Preciso descobrir como pegar os chips Pra fazer o combo com ele A Undernet vai ter um bicho desses Que eu lembrei agora Eu li esse negócio de crossbomb Não terminei de falar Vai ter aquele Vai ter o B-Tank 3 Que é um preto Que explode em uma área enorme Ele é muito OP Enfim Encontrei alguém Preso aqui Mas eu não posso Deixar Não posso deixá-los Por conta própria Então eu estou aqui Esperando por ajuda Ok Então temos que achar Alguém que vai nos dar Um arquivo importante De alguma forma E isso aí Ai caramba Nossa velho Fui seco Esqueci que eu tinha posto Recover antes Desse É bem que fail Caralho Eu tô tomando cada vez mais dano Tá vindo chip de cura Tá difícil Isso aqui pariu Não dá pra não ficar estourado Enfrentando esses bichos Ai meu Deus As piadas estão ficando Cada vez piores também Olha que coisa linda Gente Mas sente só Que coisa maravilhosa Que é a minha vida Dois Já não bastava um não E dois logo Pra me enfrentar Enche o saco Chato pra danar Morre tudo Caralho Seis segundos cravados Isso foi impressionante Temos duas pessoas conversando aqui Eu não achei Nenhum dos chips Que eu queria Tá vamo ver O que você tem Barrier Barrier não é ruim Mas ele não é muito gutio Na minha opinião Se você souber usar o barrier Ele até pode ser uma boa escolha Mas caso contrário Vou deixar ele atacar Caramba Vou ficar tomando dano Na torta e direita Ah eu que não vou ficar lutando não Só fiz isso mesmo Pra poder curar A minha sorte É que eu tô com um nível tão alto Que eu posso ficar fugindo Das lutas de maneira Aleatória E totalmente Na cara de pau Sabe? Ah não quero mais lutar Tchau Só fico mesmo na luta Pra curar um pouco E depois eu saio fora Nossa O Tuff Bunny tá levando Mano O Tuff Bunny tá tipo Ele vai tentar me bater Aí ele O metu Eu tô tentando acertar o metu E o Tuff Bunny tá tentando me bater Na hora que ele E toda hora entrando Na linha de tiro Tá ligado? O bicho não tá tendo condição aqui E eu estou perdido Porque eu não lembro o caminho de novo E é divertido né Ver alguém perdidas Desse jeito Esse aqui é um cusp Misterioso também né É Eu precisaria do código de acesso dele Que eu não tenho ainda Talvez mais pra frente Eu não sei Tem um programinha preso ali Que eu não posso fazer nada a respeito Agora Pelo menos não agora Ah vai tomar no cu em jogo Muito engraçado Engraçadão você hein Engraçado pra caralho Ah merda Mas é um rato safado mesmo viu Literalmente um rato safado Bom pegou mais um chip do rato safado Ah gostei Vou começar a chamar esse bicho De rato safado agora Aliás tem que ver Se eu não tô precisando Comprar alguma coisa Em alguma das Net Squares Tem bastante dinheiro Eu acho que eu deixei um power up Ou dois pra trás Tá Vim pra cá Não tem nada Aqui a gente vai acessar Netopia área 3 Netopia área 3 É isso aí Então Deixa eu dar uma olhada aqui Na Net Square Ver se não tem nada Que eu precise comprar Eu acho que não Eu acho que eu já torrei Toda a grana que eu tinha ganho Daquela vez Aliás Eu não sei se eu já mostrei pra vocês Como tá Como é que anda Da Kotobuki Square Que o povo fica toda hora Falando de rezar De rezar Pra paz vir E não sei o que E não sei o que lá Olha só O Edson de Estrela Vou me lembrar disso Acho que eu já tenho Tudo que eu preciso Disso aqui É isso aí Enfim Se você chegar na Se a gente for pra Kotobuki Square Os caras que eu tô falando De rezar Rezar E não sei o que Que a paz Fez pela paz E não sei o que Fé ainda abalável E as porra todas Mano E eles E eu não sei onde Que a gente ouviu Que Kotobuki tava tendo Umas esquisitas Tava tendo Umas atividades Esquisitas E suspeitas Pois bem Eu estou com a impressão Pessoal De que Kotobuki Na verdade Pode ser o centro Das Bisonhices Que nós estamos tendo Que lidar Recentemente Toma 6-2 Mano Eu acho que eu já posso Fazer o combo Do ratão Tem brincadeira Não é pra cá É a outra Essa do lado Da primeira vez Eu fui certinho Das outras Agora eu vou errar Tudo né Claro Vocês estão dead Eu vou pegar Eu vou pegar o meu Folder de Gator Mano 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 Eu tô com medo De abrir Esse cristal Tô com medo Mas eu vou fazer Isso porque Eu sou desses Vou me fuder 90% de chance Que eu vá Cannonball Deixa eu ver Caralho É mas É uma arma De arremesso Aquele bichinho Do canhão Lá Uma arma De arremesso Não é uma arma Que vale muito A pena Pra gente Não Ai foda-se Vai Devia ter Era fugida Precisava Tempo Pelo menos Isso aqui Ainda funciona Cara Eu fico imaginando Se eu dependesse De zap ring No meu folder Cara O que deu muito certo Pra mim Foi exatamente Esse chip Realmente O que me ajudou A jogar Esse Mega Man Bem pra caramba Pelo menos Dessa vez Tá sendo Esse chip Não Esse Guts style Eu até poderia Vim curar Mas eu não vou Fazer isso agora Porque Bom Veio um chip Decente Pra me ajudar Aqui Acho que Se a gente Vai pra cá A gente Acessa A maldita Da internet Vai dar certo Isso que eu vou fazer Provavelmente Provavelmente Não Mas Vamos lá Né Nossa Cagada Full Cagada Ah Aqui é o código Da million Da certa millions Ah Que legal E se ele vai Pra cá Ah É o acesso Newland Olha Tem um atalho Mano Eu acho muito legal Como esse O jogo Ele conecta Essas redes Beleza Sword 2 Nada que a gente Não saiba Enfrentar A essa altura Do campeonato Ah Vamos Tirar Tudo isso aqui Eu não vou Precisar Por enquanto Olha que engraçado Ele escorregando Que nem um otário Ah Que legal Vamos ver Se eles gostam Disso Vai dar a grab Na casa da mãe Filha da puta Que deselegante Totalmente Deselegante Beleza Outra Fire Sword Como se eu precisasse Muito disso Olha Olha Saca só Tem essa plaquinha aqui Se eu não me engano Ali Ai Perigo O ponto de teletransporte Leva diretamente A internet Fique longe Quando um RPG Tem uma placa Que diz Fique longe É exatamente Para onde você Quer ir E aqui estamos Nós Uma das áreas Com as melhores Músicas do jogo E um monte De esteiras Para encher O nosso saco Tá Agora a gente Precisa achar O caminho E é isso Que nós vamos Fazer Outra Sword Eu preciso De uma longa Sword Agora Isso seria Ótimo Tá Ele não pode Ir para lá Ainda Eu acho Que a gente Vai ter Um caminho Mais ou menos Garantido Até onde a gente Quer ir Ah legal Ele é fraco Contra chip de trovão Ou chip não Contra raio Ataque de trovão Maravilha Isso torna A minha vida Muito mais fácil 400N Nada mal Tá Vamos vir para cá Se tem alguma coisa Vindo para cá O que nós encontramos Um monte de nada Opa Você é um vendedor Ah legal Opa Ele vende Ele é que blade Aliás Ele vende Ele é que blade Eu acho Que eu já tenho Fire blade Eu só preciso Dar esse blade Agora Ou aqua blade Sei lá Bom Tá caro pra caralho Mas vocês acham Que eu não vou comprar isso E ainda sobrou dinheiro Para comprar isso aqui Eu vou comprar Só pelo zoeira Olha Só Causa dano Pelos painéis roubados Eu vou ver Se eu penso nisso Eu vou pensar nisso aqui Para mais tarde Talvez seja inútil Mas eu quero testar depois Tá Temos os camarões aqui Caralho Eu tô com 700 de HP Mano A primeira vez Que eu zerei esse negócio Eu tava com 680 Eu acho Tem um vagabundo Me ligando De Guarulho Já faz uns 4 dias Essa praga Não para De ligar No meu celular E acha Que eu tenho Que atender Ah Sword A White sword A Só preciso de uma long sword A E tá tudo certo Puta Que pariu Velho É um vagabundo Insuportável Inútil E fica Me ligando O tempo Fucking Todo Tá Esse bicho Já encheu meu saco Vocês entendem agora Por que eu não gosto De enfrentar essas Doisinhas Aí O bicho te acerta Não importa onde você tá Não E é legal porque O gelo É legal porque O gelo Ele fica bem no meio Bem numa posição Em que você Vai se fuder Se você for Mano Isso aqui É ridículo O gelo tá numa posição Que é extremamente desconfortável Se aqueles caras Chegarem mais perto Estamos ferrados Vamos ver Melhor nós Recuarmos Pelo nosso próprio bem Ok Seja logo Se queira dizer Né Esquisito Temos vários Bichos Aqui Vamos bater Em todo mundo Logo Usando o Gutsman Na verdade Eu deveria ter batido Não Essas nuvens Não ajudam Se eu quebrasse O meu espaço Eu provavelmente Só iria me ferrar Pupi cross Eu tenho que usar Mais isso ainda Bom A gente entra pra cá E a gente tem que ver Pra cá Caralho A internet Realmente é um negócio Confuso Opa Aqui a gente Não encontra Muita coisa Nossa senhora O jogo Tá me dando Muito HP Memory Já achei o cara Lá pra pegar HP Memory Agora eu peguei Mais um aqui Eu sei que Eu sei que no Battle Network 3 É Se você Explorar bem O Battle Network 3 3 não Desculpa O 1 O Battle Network 1 A maior parte A maior parte Não A boa parte Dos HP Memory Tá Na Eles estão Na Undernet Do Battle Network 1 Você precisa Explorar muito E você precisa Tirar um sank Muito alto Pra chegar Até o final Dela E meu É mó rolê Então é Aliás eu falei Besteira Eu acho que Da primeira vez Que eu zerei Eu tava com Uns 800 De HP Se Se eu me lembro Bem Eu sei que eu tava Relativamente Avançado É que no primeiro Jogo Eu zerei Com 600 E Quanto Eu terminei O primeiro Jogo Com 680 Ou 640 De HP Não foi Muito difícil Eu vou falar Com esse cara Aqui Vire aqui Descendo a escada Vá pra Undernet 3 Siga em frente Para Under Square Eu posso parecer Um cara mal Mas eu sou Realmente bem legal Não é Quando um cara Que vive na Undernet Falar isso Você tem que Se preocupar Porém Porém Pelo menos Ele não está Tentando sacanear Com a gente Bom O fantasminha Camarada Aqui Não vai Dar falta Dos meus ataques Não Toma E o zap ring É bem rápido Fica bem fácil De Cover 80 Nada mal Ui Quase que eu Entro ali De novo Aqui tem um cristal Eu quero O que tem aqui Raikia não ser Mano Tô pegando uns chips Que eu nem sabia Que existia nesse jogo Nem sabia Que existia Raikia não ser Falando em Raikia não ser Uma coisa com a outra Eu vou dizer o seguinte Vai ser foder Filha da puta Que eu vou ficar aqui Parece 10 mil zenes Oh beleza E esse nem é o O Mystery Data Que dá mais Mais cristais Mas que serão mais eles Ah death firing Mas dá pra gente matar Na formação que a gente está Por causa dessa Bosta de camarão Desgraçado Ah Eu até queria o chip Mas Não Vou deixar o de cura Eu vou tentar lutar Vai Ah Vai se foder Aí é fácil O arrombado Aí é muito fácil Eu preciso limpar O meu lado Esse gelo é muito chato E aí Vai ver de que é agora Bicho Chato pra caralho O vagabundo bate bem Onde está aquele cubo Dos infernos Aí fica fácil Pra foder Nossa vida Não tem nada pra cá Quer dizer Talvez tenha E pra cá Também Eu não vou descobrir Nossa Olha esse background Que maneiro Bom Chegamos Undersquare Eu achei que ia ter Inimigo mais forte aqui Mas felizmente não Aqui tem um Portalzinho Que leva a gente Direto pra Undernet É Pra Undernet A gente precisa da Acho que é da Gate Key Ou uma chave especial Que a gente vai ganhar Enfim Esse não é lugar Pra um Neve Criança Igual você Ei Eu já te vi em algum lugar Antes Eu acho que aqui Estão os capangas Que A gente derrotou Durante a história E a gente vai encontrar Alguns personagens Que talvez Eles reconheçam O Mega Man Se isso aqui Fosse um jogo De geração Mais recente A gente até veria Os detalhes E poderia dizer Ah esse aqui É o capanga Que a gente enfrentou Uns episódios atrás Não sei o que Poderia pensar Assim Enfim Eu sou um informante Eu sou um informante famoso Eles me conhecem Até mesmo na internet O que? A senha Pra chamar o Doc? Não conheço a senha Mas eu sei de alguém Que conhece O que? Eu vou ter essa informação Por 10 mil zenes Então vai comprar? Ah Por enquanto não Volte quando tiver a grana Talvez a gente não tenha Muita escolha Mas eu acho que é possível Um grupo chamado Gospels Está espalhando Essa influência Na rede normal Mas eles não podem Fazer nada sozinhos Se eu Encontrar um deles Sozinho Eu vou dar Eu vou Eu vou dar a eles A minha gospel Ah Não entendi Se você quer ameaçar Alguém A primeira coisa Que você tem que fazer É gritar Ah isso que ele está fazendo Ok Ah esse é o quadro secreto Nenhuma pessoa ordinária Permitida Hum Tá Esse é o quadro Da internet Tem algum problema Com isso Coloque informações Na internet Aqui o rumor Número 1 Um neve de alta tecnologia Chamado DOC Se esconde Na Undersquare Aqui esse é o rumor 2 Algo estranho Sobre o Tem algo estranho Sobre o coletor De bug frags Na Coto Square Ah aquele cara Eu sempre pensei Que ele estava escondendo Alguma coisa estranha Bug frags Numa coleção Vão se transformar Em bugs reais Será que ele está planejando Alguma surpresa desagradável Mas eu ainda assim Consegui colocar as mãos Num air shoes Idiota Trocaram Você Trocou Seus bug frags Por um air shoes Em vez de um Zeus Hammer Eu tenho Eu consegui um Recover 80 Aqui esse é o rumor Número 3 Sander O protoman O protoman Acho que é da Den Square É Má notícia Ele é durão Aquele cara vermelho Os ataques dele Simplesmente não param Ele procura por uma abertura Então Chega perto E corta Bom Eu não acredito Que você lutou Contra o protoman E sobreviveu Impressionante Ei eu sei Eu uso o escape Ei você sabe Eu uso o escape Número 4 Neves apagadas Vagam a rede com fantasmas E atacam outros neves Você pode chegar A undernet De um lugar Da Da Daeneria 1 Tem uma passagem secreta Acho que todas já sabem disso Ah é verdade Mas eu tenho que acessar Essa seção ainda E eu não lembro Como faz isso Ei garoto Volte para a rede Para a rede comum Eu não sei que você queira morrer Ah tá E você vende o que? Mais Opa Mais essas coisas Lava line Mag line Opa Isso aqui é legal Ó Lava line Mag line Ice line E grass line Isso aqui é bem útil Eu vou precisar De um pouco de dinheiro Aqui né Mas eu acho que é possível Da gente conseguir Não Olha Remove armadilhas Do misteridata Legal isso Acho que eu vou pegar Só 100 Custa nada né Vai que Vai que dá um chapu Alguma coisa Eu acho que vai ter escolha A gente vai ter que juntar dinheiro Eu vou dar uma Bisoiada aí Ver se eu consigo Farmar alguma coisa Depois Pegadinha Tá Vamos Vamos pegar informação Aqui é essa informação O neve que conhece A senha Está na Net Na Na Net Square Ou foi o que eu ouvi dizer É um neve roxo E é bem ganancioso Eu me pergunto Quem é mais ganancioso Eu ou aquele neve roxo Bom Vamos pra Net Square Então Mas vamos fazer isso No próximo episódio Que esse aqui já deu Meu Deus do céu Lugar sombrio E desagradável Mas pelo menos Agora a gente já Tem Algumas direções A seguir Eu realmente gostaria Que tivesse um jeito Mais fácil A gente chegar Na Net Square Mas No momento Eu acredito Que não seja Possível Enfim galera Eu vou me despedir Por aqui Muito obrigado Pelo apoio Valeu mesmo A gente se vê No próximo vídeo Até lá Um grande abraço A todos vocês Leia pra vocês na vida Valeu Falou Se cuidem E até A próxima Fui